Tudo bem, o curso de raciocínio lógico quantitativo traz hoje uma questão envolvendo o produto notável de uma prova da Fundação Getúlio Vargas. Bem, o enunciado é o seguinte, 4 que multiplica x, multiplica y, dividido por x ao quadrado menos y ao quadrado, que multiplica x menos y sobre x. Bem, se a gente analisar, a gente observa que o x não pode ser zero, e o x ao quadrado menos y ao quadrado aqui também não pode ser zero. Mas vamos tirar essas propriedades em termos de validade, vamos supor que está tudo válido. Bem, a gente observa que x menos y que está aqui, olha, esse x menos y aqui pode me dar o indicativo de que a gente, tonsivelmente, pode fazer alguma fatoração com esse daqui. Perfeito? Esse x aqui eu posso fatorar com esse x, né? Então, vamos aqui continuar a questão, né? Olha bem. Vamos fazer da seguinte forma, vamos repetir aqui o 4xy, que é o primeiro, 4xy, vamos aqui separar um pouco, né? Para não confundir o enunciado com a resolução, isso dividido por x ao quadrado menos x ao quadrado. x ao quadrado menos y ao quadrado é o quê? A gente teria que lembrar que é x mais y que multiplica x menos y. Infelizmente, vocês têm que ter isso de cor, porque é muito importante na hora de uma prova. Para estar deduzindo vai ficar bem mais difícil. E, ao mesmo tempo, a gente vai repetir a segunda parte. A segunda parte que eu chamo é essa daqui, né? Perfeito? Então, vai ser x menos y sobre x. Agora, vamos analisar, olha. x menos y, eu posso botar aqui parênteses para ficar igual ao de baixo, para a gente não se confundir. E vamos tentar aqui cortar o que é que a gente consegue. Olha, esses 4 multiplica x, multiplica y. E aqui o x divide. Multiplicação em cima, divisão em baixo. Eu posso dividir o x com esse x aqui para eliminar, né? x por x dá 1. Perfeito? Agora, aqui, ó. x menos y sobre x menos y. Um pelo outro vai dar 1. Então, eu divido aqui. Então, pessoal, o que foi que sobrou? Ora, sobrou o seguinte. Sobrou o 4 que multiplica x e o x mais y. 4 que multiplica y e o x mais y. Então, a resposta seria essa aqui, olha. 4 que multiplica y sobre x mais y. Perfeito? 4 que multiplica y sobre x mais y. Então, a nossa resposta seria exatamente isso aqui. Então, obrigado pela atenção. Continue nos assistindo, nos avaliar e a mandar seus comentários.